Agora chegou a hora da palavra, e hoje a palavra é em inglês. Alô, tem alguém na linha? Pablo? Você é? É, Manu Gavassi. E aí, Manu Gavassi, tudo bem? Tudo certo. E aí, o que quer dizer? I don't know, você sabe? Ah, não sei. Pô, acertou! Agora chegou a hora daquele nosso joguinho da palavra, que você já sabe como é que funciona. E hoje, o nome de um famoso pintor que fez a Mona Lisa. Você de casa, sabe quem é? Alô, tem alguém na linha? Alô. Quem é? Zóio de jipe. Zóio de jipe, tudo bom? Eu vou te dar 15 segundos pra você me responder quem pintou Mona Lisa, tá certo? Quantos segundos? 15. Ah, 15 é muito pouco, dá 20. Aí, dá 20! Parabéns, aí, ó. Dá 20. Olha aí, ó. Não dá pra ver que você tá na frente. O quadro agora é a palavra de hoje. E a de hoje mesmo, se refere a um tratamento médico. Você de casa, já sabe que palavra é essa? Tem alguém na linha, alô? Ah, ô! Você é fanho? Ô! Ô, fanho, você sabe o que quer dizer essa palavra aqui? Eu sei! Não sabe ainda? Não, na, 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 insta. Ah, você quer uma pista? Mas antes da pista, eu queria saber qual que é o seu nome. Ô, meu! Tá certo! Ô, meu, partia! Você já tá ligado que agora chegou a hora da palavra, não sabe? Você de casa sabe dizer dois pronomes? Tem alguém na linha, alô? Alô! Quem é? É a Fá Mulata. O Fá Mulata. Ô, Fá Mulata, você pode falar dois pronomes? Alô? Oi! Oi? Você pode falar dois pronomes, minha filha? Quem, eu? Aí, acertou! Agora chegou aquela hora, a hora da palavra. E hoje é muito simples. É uma coisa que a molecada gosta pra caramba na hora do lanche. Alô? Alô? Quem tá falando? É o Abraão Pescocinho. Você sabe quais são as três letras? Alô? 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 Não dá por ver. Alô? Alô? Você sabe quais são as três letras aqui? Hã? Acertou! Olha aí! Hambúrguer! Agora chegou aquela hora do joguinho da palavra. E hoje é um famoso ponto turístico da França. Tem alguém na linha? Alô? 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 Oi! Quem tá falando? É a mina do avião que fala... Hã? Você sabe que ponto é esse? Hã? Alô? Alô? Tá me ouvindo? Tô! Alá! Alá! Ô, aí! Eu tô aí, hein, velho? Muito bem, agora chegou a hora que você gosta pra caramba a palavra de hoje. E hoje é o famoso pássaro. Alô? Alô? Quem é que tá na linha? É a Paula da família Vadão. Mas poderia falar o seu nome todo, minha filha? Eu queria que você falasse. É a Paula Vadão. Você quer ganhar o prêmio aqui, minha filha? Quero! Quer mesmo? Quero! Aí, acertou! Olha, ó! Quero, quero, é! Parabéns! Olha aí! Quero, quero! Você acertou! Mas corta pro Percival! Percival! Eu queria saber de você o que que dá o cruzamento do quero, quero com pica-pau. O que que dá, Percival? Eu acho que eu prefiro não dizer não, cara. Prefere não falar nada? É, ok. Que posição é essa aí, cara? Perfere não falar nada não, Percival? É, deve ser um pica-pau diferente. Vamos cortar isso aí, né? Agora chegou aquela hora que a gente adora, né? A palavra de hoje, você que tá vendo aí na sua casa, aí ó. Quem que é? Hoje aqui a dica pra você é um famoso cantor do Brasil. Você sabe quem é esse cantor? Alô, tem alguém na linha? Alô! Lá vem! Quem é que tá aí? É o Cuca da família Beludo. É o Beludo! É o Cuca! Fala, Cuca! Cuca Beludo! Opa! Quem vai participar dessa brincadeira? Eu! Aí, acertou! Aí, ó! O cantor... O cara acertou de primeira! Daniel, aí! Cuidado com a cera quente que tão limpando o nego da tua família! Falou, irmão? Vamos botar a salsicha pra dentro, porque agora é a hora do joguinho da palavra. É o joguinho da palavra que hoje tá maravilhoso. É o quê? Vou dar minha dica. A palavra é um famoso desenho que passa aqui na Band de segunda a sexta, às nove e meia da noite. Você de casa já sabe que desenho é esse? Alô! Tem alguém na linha? Alô! Quem é que tá aí? É o Morango com o Pescoço! Fala, Morango! O Morango com o Pescoço! Agora, o Morango com o Pescoço? Diga, parceiro! É a primeira vez que você me liga? Não, eu liguei outras vezes. Você liga toda vez? Sempre! Aí! Acertou! Olha aí! 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 Sempre, Sons! É maravilhoso! Tô bem! Agora chegou aquela nossa horinha que é o quê? É o joguinho da palavra. E hoje tá bom pra c******. A palavra é o nome de um famoso jogador do Corinthians. E vamos ao telefone. Alô! Alô! Quem tá na linha? É o Kiko, da família Cheiroso. Mas só fala só o primeiro nome pra não dar problema. Ô, que cheiroso! O que que tá acontecendo, meu irmão? Como é que você tá? Tô mais ou menos, porque eu trabalhava com condução, parceiro. Aí a condução bateu no poste, estragou o poste, estragou a minha mulher, que bateu também no poste. O carro ficou todo esculhambado e eu não posso mais trabalhar. Mas que carro que você tinha? Vam preta. Olha aí! 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 Vam preta! Tá certo? Olha aí, vão preta! Hoje, o joguinho da palavra tá bom pra cachopa, meu irmão. É uma palavra de um famoso profeta que acertou um monte de previsões na humanidade. Alô! Tem alguém na linha? Sou eu. E o quem? É o Paulo Cuxei, da família Rosinho. Como é que é teu nome? Paulo Cuxei, da família Rosinho. Paula Cuxei Rosinho? Rô! Paula Cuxei? Paulo, não, não. Vai, até teu nome que eu tô entendendo. Paulo Cuxei, da família Rosinho. Paula? Paulo! Paulo Cuxei Rosinho? Não, Rosinho. Paulo Cuxei Rosinho! Ô, xerozinho, diga. Tá afim de ganhar o prêmio? Opa, é nóis! Ô, aí! 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 É nóis, tradamos! Aí! Joguinho da palavra que hoje tá sensacional. E a dica é o seguinte. É um famoso ator da Rede Globo que fez. Senhorzinho Malta. Sassá Mustema. Você sabe quem ele é? Olha aqui, ó. Aí, ó. Você sabe quem ele é? Alô! Alô! Tem o Pernalinha. É o Mihan da família Cásprega. Mihan Cásprega. Eu sou do Japão. Olha, Acre. Ah, eu sou do Japão, mas estou no Brasil. Mano no Brasil. Tá falando da onde? Do Acre. Aê! 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 Em cima do Acre! Aê! Agora chegou aquela hora, partida ao férias, tá ligado? A hora do joguinho da palavra. Que hoje tá bom, ó. Tá assim, ó. Tá, ó. Tá, ó. Tá lambruscando. Tá vendo aqui a dica? É o nome de um famoso ator global. Alô! Alô! Quem é que tá na linha? É o Mamami da família Olhando. O que que você faz da sua vida, meu irmão? Ah, eu trabalho como especialista de informática, mas eu faço uns bicos de hacker. Aê! Ney, lá tô hacker. Agora chegou aquela hora que o índio começa a dormir no ventilador de teto. Porque agora é a hora do joguinho da palavra. Hoje tá muito interessante, tá fácil pra você. É o nome de um famoso ex-campeão de Fórmula 1. Alô, tem alguém na linha? Alô? Quem que é? É a Miá da família Regaça até Sangrar. É a Regaça até Sangrar. Tudo bem, minha filha? Ah, tô bem. Descansada porque eu acabei de voltar da aula da ginástica que eu fiz aula de fitness. Aí! Aí! A cena! Emerson Fitness Pound! Chegou aquela hora que a gente gosta pra caramba, a hora que ó, os espetos dos churrasos tão tudo aí ó, cravado no pentelho, olha aí ó. Vamos ao jogo da palavra. A dica é, uma famosa cantora, conhecida como o quê? Aquela mesmo, do Lago de Chocolate, marrom. Alô? Alô? Tem alguém na linha? Tem. Ô, quem tá falando? É o Mima da família Dera... É o quê? Esquece, não. É o Paulo da família Brificado. Ô, Paulo Brificado! Como é que você tá, rapaz? Tudo bem? Tudo bem. Nós tamo fazendo escola aqui nesse quadro, sabia? Como assim? Olha aí o VT, olha o que fizeram aí na TV em Londrina, olha aí. O Rafael Fernandes escreveu Gelson, manda um abraço pro meu tio Cuca Beludo, ele não... Ô, louco, velho. Ô, louco, velho. Eu conheço o Cuca, eu conheço. Você conhece, velho, né? Olha só, vamos voltar aqui ao joguinho da palavra. A dica é o seguinte. Uma coisa, uma coisa, é da Record mesmo que tá falando? Aqui. É da Record, por quê? Porque eu sou da produção do Pânico, na Band, e a gente queria receber um negócio nosso de volta aí. O que que você quer receber de volta? O que a gente perdeu aí, pode ser, devolver nosso drone? Aê, 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 aê. Alce drone, alce drone. Vamos lá, antes corta pra 18. Volta pra mim, o joguinho da palavra tá bom pra cac... E é o nome de um famoso programa infantil. Alô, alô. Alô, quem que é? É o seu Cuc da família Fed. Ô, seu Cuc... Ô, seu Cuc... Mais ou menos, cara. Que eu tô com a minha mulher aí, não tô aguentando ela. Tá obesa. Tá gorda demais. Mas você também é gordo? Não, eu sou magrelo. Aê, 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 sítio do pica-bola magrelo. Agora chegou a hora de parar tudo. Você que tá no botiquim tomando uma pinguça, agora chegou a hora do quê? A hora da palavra. E hoje tá sensacional. É o nome de uma banda famosa brasileira. Alô. Alô. Quem é que tá aí? É o Cuc da Famíliazinho. Ô, Cucuzinho, como é que você tá, rapaz? Beleza? Como é que você tá, pequeno? Alô. Alô. Não dá pra ouvir direito. Alô. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Alô, som, teste. Aí, 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 aí. Jota teste acertou. Muito bem, agora chegou aquela hora que a diverticulite vai escorrer pelo vaso. Que é o quê? É a hora do joguinho da palavra. E hoje tá bom pra caramba. E a palavra é uma pedra muito conhecida por todos vocês. Alô. Alô. Quem é que tá na linha? É o Rô da Família Lamarronada. Ô, Lamarronada, como é que tá? Você quer ganhar o prêmio? Quero ganhar porque eu quero o prêmio pra poder ajudar meus dois filhos. Ah, é? O Pedro e o Cícero. Aí, 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 aí. É Paralele Cícero. Chegou a hora daquele joguinho que é pra desbeiçar a Mariola. É o joguinho da palavra. Olha aqui, ó. A dica de hoje é uma famosa banda de pop rock. Que famosa pra caramba. E eu quero saber se tem alguém na linha. Alô. Alô. Quem é? É o... É o piro da Família Cada Violenta. Fala, piro cara violenta. Tá violento mesmo, meu irmão? Tá sim. Que que manda? É o porteiro do meu prédio aqui. É grande fã seu. É mesmo? Pô, manda um abraço pra ele. Como é que é o nome dele? É o Seu Celso. Aê, 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 para a lama do Seu Celso. Muito bem, hoje o joguinho da palavra tá tia assim, ó. Tipo internet, tá ligado? A palavra é assim aqui, ó. É o nome de uma famosa cantora. Alô. Alô. Quem tá na linha? É a... É o Vavá da Família Gina Rosa. Ô, Vavá Gina Rosa. Como é que você tá, meu irmão? Tudo bem, eu tô ótimo. Semana eu casei com uma mulher maravilhosa. Isso, a mulher é bonita? É bonita. É tipo padrão, é, Fifa. Aê! Fifa de belê! Aê! Hoje o joguinho da palavra tá assim, do tipo na época que você canetava lá com a palavra acusada? É mais ou menos por aí. E a dica, é um famoso filme com o ator John Travolta. Alô! Alô! Quem que tá na linha? É um japonês. Ô, japonês. Como é que é teu nome, meu irmão? É, meu nome é Koi. Estou da Família Tanau. Fala, Koi Tanau! E aí, meu irmão, você sabe qual que é a palavra aqui ou não? Marcelo, Marcelo, desculpa, eu não posso falar agora. Minha calça tá muito apertada. Tá me apertando. Tá apertando o quê, meu irmão? Os bagos. Aê! Aê! Os bagos de sábado à noite!